A farsa conhecida como UPP teve na manhã de ontem, domingo, sua maior expressão. Um tiroteio entre policiais e traficantes no Morro Santa Marta, em Botafogo, o primeiro a receber uma unidade de polícia pacificadora. A monumental mentira marqueteira cuja sombra ajudou Sérgio Cabral a pilhar de maneira sem precedentes o Rio de Janeiro. Sim, é verdade. Bandidos nunca deixaram de estar e agir livremente nas favelas ditas pacificadas. Mas, ainda assim, é simbólico. O Santa Marta era um marco para os enganados. E esse marco já era. As UPPs acabaram. Se é que um dia existiram. O Estado não tem governo. Nada funciona. A paralisia é geral. A não ser na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ah, esta não para. Mas não porque trabalhe para superar a crise. Não. Última propriedade política do esquema de Sérgio Cabral, a alerje funciona que é uma beleza. Ou haverá outra maneira de explicar que ainda não haja um processo de impeachment avançado contra o governador Luiz Fernando Pezão. Carlos Andreasa para a Rede Jovem Pan.